Presidente eleito Lula recebe conselheiro de segurança dos Estados Unidos em Brasília. Deputado Daniel Freitas protocola pedido de abertura de CPI para investigar se Twitter favoreceu a campanha da esquerda nas eleições deste ano. Em outubro, pequenos negócios foram responsáveis por cerca de 8 a cada 10 novas vagas de trabalho criadas no país. Remédio mais caro do mundo para tratamento da atrofia muscular espinhal será disponibilizado no SUS. Países como Bolívia, Paraguai e Argentina oferecem valores mais acessíveis para brasileiros que sonham em ser médicos. Durante campeonato de jiu-jitsu, cachorro invade tatame para interromper a briga. Com variação genética, a família que tem seis dedos na mão torce pelo Hexa do Brasil. E aliás, nossa seleção da show goleia a Coreia do Sul e chega às quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Zougesma, remédio mais caro do mundo, utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AMI, será disponibilizado no SUS. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A recomendação da Conitec, Comissão de Incorporações de Tecnologia em Saúde, é que o Zougesma seja administrado em crianças de até seis meses que não façam ventilação mecânica por mais de 16 horas por dia. A informação sobre a inclusão do Zougesma na rede pública de saúde foi noticiada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelas redes sociais neste fim de semana. A atrofia muscular espinhal é uma doença degenerativa que, a depender da evolução, pode impedir o paciente de andar, comer e até mesmo respirar. Segundo o Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, uma em cada 10 mil crianças nascidas vivas tem a doença e ela é a maior causa genética de mortalidade infantil. Na infância, o diagnóstico pode ser feito entre seis meses e um ano e meio. Entre 1996 e 2019, quase 20 mil pessoas morreram por causa desta doença no Brasil. O Zougesma, conhecido como o medicamento mais caro do mundo, pode custar até 12 milhões de reais e é fundamental no tratamento da AME. Até hoje, pais de crianças que precisam deste medicamento acionam a justiça para obrigar o governo a fornecer o tratamento de forma gratuita. Eu questionei o Ministério da Saúde para saber quando efetivamente o Zougesma vai ser oferecido na rede pública de saúde e para saber se a Novartis, fabricante do medicamento, já tem contrato com o governo federal. Fui informada pela assessoria de comunicação do Ministério que é necessário aguardar a publicação da portaria. A Novartis informou em nota que foi comunicada da decisão da Conitec, mas também aguarda a publicação no Diário Oficial da União. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Brasileiros que sonham em ser médicos, mas têm dificuldade para custear o estudo, têm aproveitado oportunidades em países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Argentina, que oferecem valores mais acessíveis. Aqui, a Faculdade de Medicina é uma das mais caras, com mensalidades que podem ultrapassar 10 mil reais. Para Marília, o sonho de ser médica surgiu ainda na infância, não só pelo dom, mas também por um trauma que viveu. Eu me lembro que eu tinha problema escoliose, eu sofri de escoliose, e fui procurar um traumatólogo que era muito conhecido, né? E ele disse assim, que eu dormisse no chão. Esse seria o tratamento, dormir no chão gelado por três anos. E depois, eu voltei com ele, ele disse, minha filha, você tanto faz dormir no chão, como dormir no céu, como dormir no teto, o mesmo profissional. Você tem que ser operada, não tem outro jeito, você imagina. A falta de seriedade e compromisso que ele tem, não só com qualquer paciente. Isso me fez, me inspirou a procurar ser uma boa profissional e estudar medicina para servir, porque esse, enfim, é o intuito do profissional médico, né? É atender bem ao seu paciente. Mas um curso de medicina não é nada acessível. As mensalidades variam entre 5 e 12 mil reais, segundo o doutor Júlio Braga, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Fizemos um cálculo, até conservador, colocando mensalidade com 8 mil reais, paga durante seis anos. Significa que o estudante, para pagar esse financiamento, vai demorar 18 anos pagando 4 mil reais por mês. Pelo custo, Marília se viu obrigada a buscar outras opções. Sou engenheira agrônoma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive a oportunidade também de iniciar direito e passei em fisioterapia também, mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E quando ela se formou? Tive aquela tristeza na minha formatura. Aí minha mãe me viu e eu disse que eu pensei, agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí minha mãe disse, não, minha filha, eu vou lhe apoiar. Se você quer ir da medicina, vamos para a Bolívia. E assim foi. Bolívia, Paraguai e Argentina. Países vizinhos do Brasil que têm sido muito procurados por brasileiros que querem ser médicos. E não é de hoje, não. Desde a década de 1980, eles cruzam a fronteira para estudar a custos muito mais baixos do que os praticados por aqui. Marília estuda em Santa Cruz de La Sierra e paga 1.300 reais por mês na universidade que ela considera muito boa. Mas diz que sua capacitação depende muito mais dela do que da faculdade. Você que tem que ter essa sede e essa capacidade de se esforçar, de se superar. O doutor Júlio concorda, mas questiona a qualidade do ensino lá fora. Assim como também critica algumas universidades brasileiras. Hoje, realmente, a gente tem essa insegurança porque está entrando... Qualquer um com segundo grau consegue entrar hoje no curso de medicina se tiver dinheiro. Então a gente, pelo menos nessa forma de ingresso, já perdeu a diferença. Mas ainda tem vantagens no curso no Brasil, que é principalmente, era, pelo menos, os campos de estágio. Os estudantes no Brasil já começavam, já têm um acesso maior aos cursos que nesses países daqui da... Não dá para generalizar que em todas as faculdades é assim. Mas na maioria dos cursos, o aluno não tem contato com atividades práticas. É basicamente teórico. Marília diz que não é o que acontece onde ela estuda. A gente faz do que o enfermeiro não faz e o que o médico também tem que fazer. A gente tem que evolucionar, tem que examinar o paciente. E não tem isso de turno de 34 horas, não. Os turnos aqui são de 36 horas, 38 horas. Mesmo com essa experiência, quando voltar ao Brasil, onde pretende atuar como médica, terá de passar pelo Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Uma pessoa tem que submeter-se a uma prova teórica e depois uma prova prática. São momentos diferentes. Na prova prática, um ator simula ser um paciente. E aí ele vai fazer os questionamentos, colher a história, examinar. É esse tipo de prova, como Revalida, que nós queremos aplicar também nos formados nos cursos brasileiros. Porque nós não temos nenhum preconceito contra os formados do exterior. O problema não é esse. O problema é avaliar bem. O Revalida, nós acreditamos que avalia bem. E eu acho que hoje em dia precisamos avaliar os formados nos cursos do Brasil. Como acontece, por exemplo, com estudantes do curso de Direito, que precisam passar pelo exame da Ordem dos Advogados para atuarem na área. E se essa é uma exigência para eles, por que não seria os médicos que lidam com vidas? Questiona o doutor. Não tem segunda instância, muitas vezes, né? Então, uma injustiça, uma perda, uma ação judicial, a pessoa tem condição de recorrer. Muitas vezes com a vida não há essa chance. A segunda parcela do 13º salário vai injetar cerca de 113 bilhões de reais na economia brasileira. E assim como na primeira, o principal destino desse dinheiro ainda deve ser o pagamento de dívidas. Até o dia 20 de dezembro, prazo final para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o benefício deve injetar 112 bilhões e 900 milhões de reais na economia brasileira. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 38% do total, quase 43 bilhões de reais, deve ser usado para quitar as dívidas. Outros 33% devem ser usados no comércio, 17% em serviços e 12% para a poupança. Dos mais de 37 bilhões de reais que devem seguir para o varejo, os segmentos mais beneficiados devem ser o de hiper e supermercados, de vestuário e calçados, além dos estabelecimentos especializados em utilidades domésticas. Apesar da melhora do mercado de trabalho, com o aumento da ocupação e a desaceleração da inflação, a taxa de juros alto e o endividamento prejudicam o varejo. Segundo o levantamento, o pagamento das duas parcelas do 13º vai somar mais de 251 bilhões e meio de reais neste ano. O valor é 6,4% maior em relação a 2021. E as chuvas continuam castigando Santa Catarina, que perduram desde a semana passada e provocando prejuízos à população. A rodovia SC-477 da região do Vale do Itajaí ficou seriamente danificada e no quilômetro 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. Equipes têm trabalhado nos reparos nas redes elétricas e de abastecimento de água, além da remoção de barreiras nas rodovias. Até o momento, foram registradas três mortes no Estado e 32 cidades reportaram ocorrências, segundo a Defesa Civil. O governo local tem distribuído itens de assistência humanitária à população atingida. E veja a seguir. Deputado pede abertura de CPI para investigar se Twitter favoreceu a campanha da esquerda nas eleições. E ainda, presidente eleito Lula recebe conselheiro de segurança dos Estados Unidos em Brasília. O presidente eleito Lula se reuniu hoje com representantes dos Estados Unidos no hotel onde está hospedado em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retornou à Brasília nesta segunda-feira. Ele segue hospedado neste hotel onde realiza reuniões internas. Lula cumpriu uma série de agendas privadas no hotel onde está hospedado aqui em Brasília. Segundo a assessoria de comunicação do presidente eleito, ele se reuniu com representantes dos Estados Unidos para tratar de acordos e viagens para aquele país. Ao longo da semana, Lula deve permanecer em Brasília, onde acompanhará de perto o trabalho da equipe de transição. Ainda a expectativa da divulgação dos nomes do grupo de trabalho da Defesa Civil, que até hoje não foi formalizado. No fim de semana, o presidente eleito esteve em São Paulo. Ele deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no domingo e passou por uma laringoscopia, que já estava agendada. Segundo a assessoria de Lula, o resultado do exame está dentro da normalidade. O deputado Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, protocolou um pedido de abertura de CPI para investigar se a plataforma Twitter favoreceu a campanha da esquerda nas eleições deste ano. Ele afirma que Elon Musk, novo sócio da rede social, apresentou documentos, inclusive sua desconfiança, sobre esse favorecimento tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Freitas ainda reforçou que o pedido fosse assinado para acabar com as dúvidas, já que depois do radiolão, isso pode ter sido mais um golpe contra o presidente Bolsonaro. E também em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro esteve com a agenda cheia. Ele se reuniu hoje com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e depois participou de um evento das Forças Armadas. O presidente se emocionou e não discursou durante a cerimônia. Estiveram presentes no Clube Naval a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Bolsonaro chorou durante sua participação na cerimônia de cumprimento aos oficiais generais das Forças Armadas e o chefe do Executivo não discursou. Essa é a terceira agenda do presidente com militares desde as eleições. Recentemente, o presidente enfrentou a erizipela, uma doença na perna causada por uma bactéria. Agora o pagamento instantâneo via PIX pode ser utilizado para quitação de multas eleitorais diretamente nos cartórios. A novidade vai proporcionar maior agilidade para regularizar a situação do eleitor, que só precisa estar com o celular para fazer a leitura do QR Code que será gerado no ato do atendimento. No Distrito Federal e no exterior, já estava disponível desde o dia 30 de novembro. E a partir de hoje, já funciona nos estabelecimentos da Justiça Eleitoral do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os pagamentos no cartão por aproximação já representam quase metade das compras em 2022. Mas é preciso tomar alguns cuidados com esse meio de pagamento. Quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Catões de Crédito e Serviços, os pagamentos feitos por aproximação saltaram de 19,4% em setembro do ano passado para 37,7% em setembro desse ano. E a expectativa do órgão é que esse tipo de transação represente metade dos pagamentos feitos por brasileiros até o final de 2022. Os bancos costumam limitar em R$ 200 o valor dos pagamentos sem senha. Mas o próprio consumidor pode verificar e escolher o valor que pretende limitar, além de tomar outros cuidados, conforme alertou o especialista com quem eu conversei. Outras recomendações são sempre olhar o valor na maquininha. Se não for possível olhar o valor, a gente pede para voltar à operação e aí sim que a gente consiga olhar o valor e aí sim aproximar o cartão. Os seguros são sempre bem-vindos, inclusive porque boa parte dos cartões já trazem consigo esse benefício, já é luz, já não tem um valor adicional por aquilo. Então sempre vale a pena consultar o gerente para saber se já temos um seguro no cartão ou não. Independentemente do seguro, o letinho de ocorrência. Os bancos são responsáveis por eventuais fraudes em nome desse sistema. Então o consumidor tem o direito de ser ressarcido por isso. Se não conseguir ser ressarcido, pode diretamente ir aos órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, o PROCON, o consumidor.gov.br. A outra possibilidade interessante é que começam a surgir carteiras, bolsas, que têm bloqueadores de sinais. Então alguns golpes que envolvem aproximar uma maquininha de uma carteira, do bolso de uma pessoa, de uma bolsa, para tentar captar o sinal do cartão. Isso pode ser facilmente bloqueado com uma carteira que tem essa funcionalidade. Inclusive o consumidor também tem sempre a possibilidade de ir até a sua agência bancária ou próprio no app e solicitar o cancelamento dessa função se ele não se sentir mais à vontade com ela. No mercado financeiro, em dia de poucos negócios, por conta do jogo do Brasil na Copa do Catar, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira de 1,28%, cotado em R$ 5,28 na venda. E a bolsa de valores fechou em queda de 2,25% aos 109.401 pontos. A ativação da quinta geração de internet móvel 5G no Brasil vem acompanhada de algumas mudanças tecnológicas. Uma delas diz respeito às antenas parabólicas, que podem sofrer com a interferência para receber o sinal da TV aberta. A substituição das antenas parabólicas convencionais, banda C, essas teladas, pelas de banda KU, iguaizinhas a essas, que geralmente eram utilizadas apenas pelas TVs a cabo pagas, já começou em todas as capitais do país. O procedimento necessário para a ativação da quinta geração de internet móvel 5G garante melhor qualidade de imagem e de som. As pessoas que usam atualmente a antena parabólica convencional para receber o sinal da televisão aberta, elas precisam migrar esse sistema para um outro sistema de recepção. Isso é necessário porque com o 5G, a rede 5G utiliza na sua transmissão a mesma frequência que é usada atualmente na recepção das antenas parabólicas de televisão. Então, é importante fazer essa migração porque, na medida que o 5G for sendo ativado, ele pode gerar algum tipo de interferência na recepção do sinal da TV pela parabólica. O processo de migração ainda não foi iniciado aqui na região do extremo sul baiano, mas o pessoal já percebe pequenas interferências no sinal das antenas e pensam na migração para o novo modelo. Para você ter uma imagem de qualidade, ou você troca ou fica sem. O sinal está péssimo e ela quase não funciona, tudo chuviscando. Eu vou ter que me atualizar no novo sistema, né? Já chegou a pesquisar quanto está o preço das novas antenas aí? Ainda não, ainda tenho que procurar informação para melhor me atualizar. De enquanto chia muito e sai do sinal. Está desse jeito. Está ruim, né? E o senhor sabe que vai precisar trocar aqui uns dias, né? Tem que trocar. Já vi falando na televisão lá, tem que trocar, comprar um aparelho lá. Segundo Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população no processo de mudança, a segunda fase da migração já teve início. Nós já estamos começando a desenvolver esses trabalhos nas cidades com mais de 500 mil habitantes e depois você vai ter uma evolução desse processo. em junho do ano que vem, em 2023, nós vamos ter uma expansão para cidades com mais de 200 mil habitantes e alguns municípios, praticamente um quarto dos municípios brasileiros, abaixo de 30 mil habitantes também. Então, essa é uma fase que vai acontecer até junho de 2023 e o processo vai se desenvolvendo até chegar em janeiro de 2026, quando nós vamos ter todos os municípios atendidos. Beneficiários de programas do governo federal inscritos no Cade Único terão direito a receber o kit gratuitamente. As pessoas que são atualmente cadastradas ou beneficiárias de algum programa federal do governo no Cadastro Único e estão recebendo o sinal pela parabólica convencional, elas têm o direito de receber gratuitamente a instalação de um novo kit de parabólica digital e a Siga Antenado executa essa instalação na casa da pessoa. Então, ela deve entrar em contato conosco, aí eu vou aqui divulgar o nosso canal de atendimento, que é o 0800-729-2404 ou pelo nosso endereço na internet, nosso site, que é o www.sigantenado.com.br. A pessoa entra em contato conosco, informa o seu CPF ou seu NIS e a Siga Antenado verifica se ela tem direito à instalação desse kit gratuito. Uma vez atendendo esses requisitos, nós agendamos um horário, uma data de instalação e executamos gratuitamente essa instalação de um novo kit de recepção. Quem não possui Cadastro Único já pode adquirir o sistema, mas precisa desembolsar. Na nossa loja, a gente está vendendo hoje a vista R$ 800,00, a prazo R$ 850,00, que a gente divide até seis vezes no cartão já instalado, tudo funcionando. Com os novos modelos, o usuário pode optar por assistir a programação regional de cada emissora. Também você vai ter como acessar as TVs locais, inclusive aqui em Teixeira de Freitas vai ter como acessar as TVs locais daqui. A mudança só é necessária para quem utiliza antenas parabólicas convencionais. Os modelos comuns e de TV por assinatura não precisam ser trocados. E a seguir, comércio local chinês reabre com a flexibilização de política de Covid-0 no país. E ainda, durante campeonato de jiu-jitsu, o cachorro invade o tatame para interromper a briga. A Coreia do Norte disse que fez mais de 130 disparos de artilharia no mar nas costas leste e oeste nesta segunda-feira. Segundo as autoridades do país, os disparos foram feitos depois do exército norte-coreano detectar exercícios militares do outro lado da fronteira, no sul. Segundo foi informado pelos norte-coreanos, alguns dos disparos chegaram a uma zona de segurança perto da fronteira do mar. Do outro lado da fronteira, o governo de Seul disse que os ataques são uma nítida e agressiva violação do Acordo Intercoreano de 2018, que visa reduzir as tensões. Em comunicado, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou que logo no início dos ataques, os militares sul-coreanos enviaram várias comunicações de alerta à Coreia do Norte sobre os disparos, mas sem resposta. Os militares norte-coreanos conduziram os disparos depois de detectar dezenas de projéteis disparados no sul perto da fronteira compartilhada. A agência de notícias estatal KCNA disse que o inimigo deve cessar imediatamente as ações militares que causam a escalada das tensões em áreas próximas às linhas de frente, onde é possível a vigilância visual. Ou seja, a Coreia do Norte culpa sua vizinha do sul pelos próprios disparos feitos. A Coreia do Sul e os Estados Unidos estavam conduzindo um exercício conjunto perto da fronteira no condado de Sherwon, no meio da península. O exercício continuará nesta terça-feira. Em tentativa de tornar o transporte aéreo mais sustentável, a França fez uma proposta para a União Europeia de banir os voos curtos entre cidades no seu país, que já estejam conectadas por ferrovias, e que as viagens por trens sejam inferiores a duas horas e meia. A medida foi aprovada pela Comissão Europeia. A decisão faz parte da Lei do Clima e Resiliência de 2021 do país e foi proposta pela Convenção dos Cidadãos da França sobre o Clima, uma assembleia formada por cidadãos franceses com o objetivo de reduzir as emissões de carbono do país. Embora aprovada, não se sabe quando ela entrará em ação. De acordo com o ministro dos Transportes da França, as medidas precisam ser submetidas à consulta pública e analisadas pelo Conselho do Estado. No entanto, o ministro reforça que a mudança ocorrerá o mais rápido possível. Em uma das cláusulas incluídas na nova regulamentação, a nova lei fala sobre a possibilidade de aplicar a lei onde se sofre de vários problemas ambientais e, em particular, quando os outros meios de transporte fornecerem um serviço satisfatório. Ainda segundo a publicação, este banimento afetará inicialmente as linhas que já eram operadas entre os aeroportos de Paris, Orly, Nantes, Lyon e Bordeaux. Além de voos internos, o país também tem o objetivo de banir o uso de jatos particulares. Dados da aviação também reforçam a necessidade desses cortes. A França é o país com o maior número de jatos particulares na Europa. Mais de 200 representantes dos setores de comércio, serviços, agrícola, residencial e industrial participaram de três eventos online visando reduzir os custos com energia e aumentar a competitividade, além da sustentabilidade dos negócios. Os seminários fazem parte do programa Investimentos Transformadores em Eficiência Energética na Indústria desenvolvido pela Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. Por meio dos webinários, integrantes de micro, pequenas e médias empresas recebem instruções sobre os benefícios de investir em eficiência energética, como a diminuição de custos, maiores rentabilidade, competitividade e produtividade. E redução das emissões de gases de efeito estufa. A iniciativa é liderada pelo Ministério de Minas e Energia e coordenada pela Agência Alemã de Cooperação Internacional. Os participantes dos seminários também ficam por dentro da possibilidade de uso do Fundo de Garantia a Créditos para Eficiência Energética em projetos voltados para este fim. O fundo usa recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. O Potencialize também conta com o apoio do Ministério da Economia, da Empresa de Pesquisa Energética, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. De acordo com a EP, 10% de toda a produção energética é desperdiçada por ano. Com isso, o país chega a perder cerca de R$ 71 milhões todos os dias com o desperdício de energia elétrica, segundo dados da Abesco. As ações do programa são importantes, pois transformam os desperdícios de energia elétrica em oportunidades para a empresa e a população. No Brasil, o futuro dos carros é incerto. Se a maioria será movida a etanol ou por eletricidade. Muitos enxergam o etanol como atraso, talvez pela política que tivemos na década de 70 e também na década de 80 aqui no Brasil, que era o pró-álcool. Mas outras pessoas entendem o etanol como solução. Os executivos defendem que o etanol é grande potencialidade do Brasil quando o assunto é geração de energia, já que o país tem uma operação, uma cadeia forte de produção e infraestrutura para o biocombustível. Entre 80 e 90% das emissões de CO2 do etanol podem ser absorvidas pelas plantações de cana-de-açúcar, a matéria-prima para o combustível no país. Por outro lado, há os que acreditam que é preciso buscar diretamente um transporte com 0% de emissão, ou seja, os carros 100% elétricos. Entre os argumentos desse grupo está o alinhamento com o cenário global, principalmente a Europa e os Estados Unidos, regiões que ditam as regras das grandes montadoras. Por lá, a previsão é que até o ano de 2035 a porcentagem da frota a combustão seja minúscula. Um grupo de executivos da General Motors da América do Sul afirmou que a marca entende que os veículos elétricos são melhores do que os híbridos, que por suas vezes são melhores do que qualquer veículo, flex, diesel ou gasolina. Eles disseram que a montadora acredita em um futuro 100% elétrico. A marca está investindo 35 bilhões de dólares para renovar o portfólio de carros elétricos, com 30 modelos novos que vão vir para o mercado até o ano de 2025. A tendência é que a curto prazo os carros elétricos continuarão sendo a escolha de consumidores muito específicos, que têm mais de um carro ou a sustentabilidade como um conceito de vida. A China começou a flexibilizar a rígida política de Covid-0 após uma série de protestos no país pedindo o fim da medida. Nesta segunda-feira, o comércio local começou a reabrir e a exigência de teste foi reduzida. Autoridades chinesas em todo o país começaram a flexibilizar as restrições anti-Covid que estão em vigor há quase três anos. A movimentação foi estimulada pelo governo, que ordenou a adoção de novas formas de combater a pandemia no país. Em Pequim, a capital da China, as pessoas já podem utilizar o transporte público sem apresentação de testes negativos. O mesmo também vale para Wuhan. A primeira cidade é detectar o coronavírus em 2019. Já em Xangai, onde a população enfrentou rígidos confinamentos, os moradores voltaram a frequentar espaços abertos e áreas turísticas sem um teste recente. As medidas são criticadas pela Organização Mundial da Saúde, que considera uma rigidez ineficaz. O pedido de mudança começou após milhares de pessoas irem às ruas para exigir mais liberdade e o fim dos confinamentos. A Polícia Civil indiciou quatro representantes da empresa de petiscos caninos Tecnoclean pela contaminação da substância tóxica monoetileno-glicol. 14 cães morreram em Minas Gerais. As quatro pessoas indiciadas são responsáveis legais e técnicos da empresa e vão responder pela falsificação dos produtos. Segundo a investigação, o consumidor final recebeu um produto alimentício que poderia ter sido vendido apenas para o ramo industrial. Por meio de análises periciais e necrópsias feitas nos corpos dos cachorros, foi detectada a presença da substância tóxica, que não é recomendável para consumo animal e humano. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Tecnoclean alegou possível falha humana na troca de rótulo e assumiu o risco do resultado final. Se for comprovado, o dolo ou a culpa dos indiciados, eles podem pegar de 10 a 15 anos de prisão. A empresa pode ser responsabilizada ainda em nível administrativo, com suspensão e interdição do negócio e civil, em que os tutores são ressarcidos. Mais de 50 animais morreram em todo o Brasil após comerem os petiscos da Bassar em setembro desse ano. E olha só o que aconteceu. Um cachorro invadiu um campeonato de jiu-jitsu para interromper o que aos seus olhos era uma briga. No Chile, mais precisamente na cidade de Valparaíso, centenas de pessoas se reuniram para o maior campeonato de jiu-jitsu do país. E enquanto muitas duplas se enfrentavam no tatame, do nada, entra um cachorro para apartar a tal briga de forma pacífica. O árbitro precisou tirá-lo dali para dar sequência à competição, ao mesmo tempo que a plateia presente aplaudia a atitude do cachorro. A responsável pelo registro incrível, Francisca Silhueta, disse que de repente todos os olhos estavam fixos neste cão e todos os concorrentes tiveram que parar. Todos começaram a aplaudir. Era como se o cachorro tivesse ganhado o primeiro lugar. E ganhou! E veja a seguir, com variação genética, a família que tem seis dedos na mão torce pelo ex-brasileiro. E aliás, a nossa seleção da show goleia a Coreia do Sul e chega às quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Espalhados por diversos pontos na capital sul-matogrossense, os vendedores ambulantes que investiram nas camisetas da seleção brasileira estão bem contentes com as vendas. Copa do Mundo é época de festa, mas também de muito trabalho para a família do Roberto. A tradição vem desde a infância, sempre na venda de camisetas do Brasil em época de mundial de seleções. Estamos nove copas trabalhando nesse mesmo ramo aqui. Na véspera e no dia dos jogos, o movimento é intenso. Quem também vai lucrar é o Tiago, que fica em outro ponto na Afonso Pena e é sobrinho do Roberto. Aqui os preços variam de R$ 50 a R$ 130. Ele lembra que mais adiante tem mais três pontos de vendas, todos da mesma família. Um dia bom a gente vende umas R$ 150 a R$ 200 camisetas. Dá um lucro bom? Dá um lucro bom. Mais ou menos quanto? Rapaz, dá um lucro de R$ 4 mil mais ou menos. E o chará dele veio comprar e já vai levar duas de uma vez. Valor mais acessível, mais tranquilo. Então é bom comprar para mim, comprar para o meu filho também. E quanto mais avançar o nosso Brasil, mais trabalho e mais lucro para esses comerciantes. Se o Brasil ficar um bom, vai ser bom também, né? Meu Deus do céu, aí vai ser melhor ainda, que ainda vai vender mais, ainda poder vender mais, né? A Organização Internacional do Trabalho está otimista em chegar a um acordo com a FIFA para os próximos mundiais. Pois é, depois de muitas críticas da comunidade internacional ao Qatar, a entidade pede que direitos trabalhistas e sociais sejam levados em consideração na hora de escolher as sedes. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Hongbu, disse que está razoavelmente otimista sobre a possibilidade de um acordo com a FIFA para que direitos sociais trabalhistas sejam levados em conta na hora de escolher os países que vão receber as próximas Copas do Mundo. Todas as discussões que tivemos até agora me levam a crer que a FIFA está muito determinada a considerar questões sociais trabalhistas. Serão temas fundamentais na hora de tomar uma decisão. Anfitrião da atual edição, o Qatar é alvo de fortes críticas por violações de direitos humanos e pelas mais condições oferecidas aos trabalhadores. Em resposta aos questionamentos, o país árabe adotou medidas que foram elogiadas pela OIT, como salário mínimo e limite de tempo que os empregados poderiam ficar expostos ao calor extremo. O polêmico sistema kafala, que praticamente transformava o trabalhador em propriedade do patrão, também foi abolido. Em comunicado divulgado na última semana, o Comitê Organizador da Copa do Mundo informou que 414 pessoas morreram em atividades laborais no Qatar entre os anos de 2014 e 2020. O número é questionado por órgãos internacionais, que afirmam que houve milhares de mortes, especialmente nos projetos relacionados à realização do Mundial. Disputada pela primeira vez no Oriente Médio, a Copa do Mundo vai retornar à América do Norte depois de 32 anos, já que México, Estados Unidos e Canadá vão receber a competição em 2026. Duas candidaturas conjuntas já foram anunciadas para 2030, Espanha e Portugal, que adicionaram a Ucrânia ao pleito, e um projeto na América do Sul que envolve a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Uma família de Brasília que tem seis dedos em cada mão está confiante no Hexa. Uma cidade da Paraíba com um feriado prolongado de cinco dias. Essas e mais curiosidades da Copa do dia de hoje. A cidade de Sapé, na Paraíba, ganhou um feriadão prolongado de cinco dias, pelo fato da partida da seleção brasileira quase coincidir com a data de aniversário da cidade, que completou 97 anos na última quinta-feira. Desde o primeiro dia do mês, os moradores puderam desfrutar de bons momentos juntos e acompanhar a classificação da seleção brasileira para as quartas de final. No dia do aniversário da cidade, além de folga para os trabalhadores, também foi dia de apresentações na praça de eventos e shows. Já na sexta, foi ponto facultativo em Sapé, por causa da última partida da fase de grupos em que o Brasil jogou contra camarões. Com o final de semana, foram mais dois dias de descanso e comemorações na cidade. Já nessa segunda-feira, no dia em que o Brasil conquistou a classificação, o serviço público de Sapé até funcionou, mas em expediente reduzido. Já pensou se a moda pega? E agora saindo da Paraíba e indo para Brasília. Olha só essa história curiosa que vem da capital do Brasil. Uma família quer ter o prazer de contar nos dedos de apenas uma mão o número de taças de Copa do Mundo que o Brasil conquistou. É isso mesmo. Eles têm seis dedos em cada uma das mãos. O apelido é Família Six, mas em anos de Copa do Mundo se torna Família Hexa. É assim que são conhecidos 15 parentes. A variação genética, chamada pela medicina de polidactilia, já está na família há quatro gerações. Desde que o Brasil conquistou o pentacampeonato no Japão em 2002, os parentes se reúnem durante as Copas do Mundo para torcer para a conquista do Hexa, que para eles tem um significado pra lá de especial. Ainda em Brasília, Genilson Francisco Lopes, de 46 anos, mais conhecido como Palhaço Psyu, elaborou um jeito bem atual para arrecadar 5 mil brinquedos que serão doados para alegrar o final de ano da criançada. O palhaço completou dois álbuns dourados da Copa do Mundo no Catar, ambos com a figurinha disputada do craque da seleção brasileira, Neymar. Agora, para conseguir angriar recursos e fazer a alegria geral da criançada, ele colocou os dois álbuns à venda em uma rifa. 500 bilhetes estão disponíveis para venda, a 20 reais cada um. Já pensou essa oportunidade? E após arrecadar o dinheiro com as rifas, o Palhaço Psyu pretende fazer parceria com lojas de brinquedos de Brasília em busca de descontos. Os presentes serão distribuídos para crianças em abrigos e instituições de apoio. E agora saindo de Brasília, indo diretamente para a Índia. Imagina se toda a nação brasileira não for suficiente para incentivar a seleção na Copa do Mundo do Catar. Então podemos contar com um apoio que vem lá do outro lado do planeta. O grupo indiano chamado Brasil Fãs Kilara são tão fanáticos pela seleção que fizeram uma música e até um videoclipe para incentivar o nosso time. E não tem problema se os jogadores não conseguirem entender a letra. Quem canta é Nikhil Prava, diretor musical da indústria cinematográfica da Índia. Ele também é o compositor da música. A região de Kilara é um dos estados da Índia. Além disso, é uma das regiões fora do Brasil que chama atenção pelo grande número de torcedores da seleção brasileira. Apesar de se situar num país onde o futebol sequer é o esporte mais acompanhado pelo público. Na região, moradores pintaram suas casas com as cores do Brasil. E um vilarejo instalou até uma placa gigante com a foto de Neymar, com mais de 30 metros de altura. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau. 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 Tchau.